Estás na prova, espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você, é ele mesmo Jesus de Nazaré Todo poder pertence a ele, ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Eta Deus poderoso Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia meu amor Bom dia meu pastor, bom dia família pão da vida, bom dia povo de Deus, um dia abençoado Mas crendo que nós estamos na mão daquele que tudo pode, naquele que é a solução de todas as coisas E um bom dia assim bem especial para as nossas ovelhinhas Ovelhinha do nosso Senhor Jesus Beijo no coração das nossas ovelhinhas Beijo no coração de cada um Amém queridos amados Amém 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 A palavra de Deus para a sua vida Hoje nós vamos falar sobre momentos de dor Porque Deus, Ele nos ajuda nesses momentos de dor Seja dor física, dor emocional Deus tem sempre a consolação que nós precisamos Ele nos ajuda a superarmos esses problemas, essas dificuldades E nós passamos agora, ainda estamos passando Mas passamos por grandes dificuldades com relação à pandemia O mundo em guerra Onde tudo está fazendo, contribuindo para que a gente perca as esperanças E nós precisamos mais do que nunca nos refugiarmos em Deus Porque em Deus nós temos consolação Veja aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5 amor Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação Por que que essa palavra está dizendo isso? Está dizendo que assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós Derramando sobre nós o seu sangue, a sua bondade, o seu sacrifício Transborda também a consolação por sabermos que Deus deu o seu filho para morrer por cada um de nós Isso serve de consolo E a palavra de Deus diz que se Deus nos deu o seu filho amado Sendo nós ainda pecadores Não vai nos dar muito mais estando nós ao seu lado, estando nós com Ele Isso é verdade Nós queremos trazer para você aqui uma palavra que se encontra em 1 Pedro 3, 18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas O justo pelos injustos para conduzirmos a Deus Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito Aleluia, que palavra abençoada Aleluia Vivificado no Espírito Santo de Deus Em meio a todas as coisas que a vida pode lhe trazer De sofrimento, de dor, de dúvidas Não esqueça que Deus precisa estar à frente de sua vida E para Deus estar à frente da sua vida é necessário que você chame Deus para participar da sua vida Porque você que tem o livre arbítrio para trazer Deus para a sua vida Olha o que diz o Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Aleluia Aí no versículo 2 diz Inútil, vui será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores O que é esse pão de dores? É a comida que a gente coloca na mesa com muito sofrimento, com muita luta Aleluia Porque o versículo prossegue dizendo Pois ele supre aos seus amados enquanto dorme Ou seja, Deus cuida de nós enquanto dormimos e descansamos Por quê? Porque Deus nunca dorme Houve um momento no ministério de Jesus Cristo que Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas E naquele momento eles não imaginavam que Jesus fosse capaz de caminhar sobre as águas E começaram a achar que era um fantasma, tiveram medo É um fantasma que vem aí E Jesus disse, calma Não se aflinja, sou eu Quando eles viram que era Jesus, Pedro foi o único dos discípulos que disse Mestre, se é o Senhor que vem Manda-me ir ter contigo, quer dizer, me manda ir ao teu encontro Caminhando sobre as águas E Jesus disse, venha E Pedro começou então, desceu do barco Pisou sobre as águas Aleluia E começa a caminhar sobre as águas Naquele momento importantíssimo do ministério dele e de Jesus E ele sai caminhando em busca de Jesus Cristo E ali os discípulos que estavam ali estavam todos maravilhados porque estavam vendo Pedro Caminhando sobre as águas Para eles isso era Aleluia Algo extraordinário, algo maravilhoso E Pedro caminhava sobre as águas Mas houve um momento que ele olha Olha para o mar revolto, para a tempestade, olha para baixo Ele tirou os olhos de Jesus Cristo e o pavô, o medo tomou de conta dele E ele começa a afundar E grita, Senhor socorre-me E Jesus levanta Pedro e olhando em seus olhos Diz para Pedro, Pedro, por que você duvidou, Pedro? Aleluia E essa palavra, ela serve para nós Para nós meditarmos Que quando estamos na caminhada da vida Precisamos estar focados em Deus Olhando para Jesus Cristo Nosso foco é Jesus Aleluia Temos que caminhar olhando para Ele Vendo as Suas palavras, nos alimentando E tendo a certeza absoluta que Ele é que cuida de nós É verdade? É verdade Porque essa palavra de Deus Vai nos trazer A certeza dos cuidados de Deus para nós Veja aqui Isaías 53, versículos 4 e 5 Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós nos consideramos castigados por Deus Por Deus atingido e afligido Mas Ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe, Pai, estava sobre Ele E pelas Suas feridas fomos curados Você está vendo aqui a palavra dizendo que pelas feridas Pelo sofrimento de Jesus Cristo Nós fomos sarados, curados, renovados Nós temos que tomar isso para nós Porque se Deus submeteu Jesus Cristo a tamanho sofrimento por nós Imagine o que Deus tem reservado para nós A glória que está por vir Veja aqui Romanos 8, 18 O que é que diz a palavra? Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória que é em nós Será revelada Que em nós será revelada O sofrimento que nós passamos agora Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada Qual é essa glória? Aleluia A Nova Jerusalém A vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja Você está desanimado Mas a palavra de Deus diz Não desanime Não desanime não Porque Deus está no controle da sua vida E Ele tem a solução para os seus problemas Creia Que Jesus Cristo fará uma obra grande na sua vida Que Ele socorrerá a você Aleluia Que Ele chegará no momento oportuno Veja a palavra de 2 Coríntios capítulo 4 versículos 16, 17 e 18 Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastarmos interiormente Estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno É forte O crente crê Aleluia Crê no invisível para viver o impossível É isso que a palavra está dizendo Que a gente não desanime Embora estejamos exteriormente nos desgastando E o que é isso? O sofrimento que acontece na vida As lutas da vida, né? Mas temos que saber que no nosso interior Nós estamos sendo renovados Nós estamos sendo edificados Nós estamos perante Deus Trazendo para nossas vidas As bênçãos dos céus Através da poderosa palavra do Senhor Aleluia E agora nós vamos orar E nessa oração Nós vamos dizer para Deus Que nós precisamos disso Vamos orar dizendo Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus Paizinho, nós estamos aqui, Pai Sim, Senhor Cientes do Teu amor Do Teu carinho Dos Teus cuidados Queremos, Pai, que o Senhor nos sustente Na nossa fraqueza, Pai Sim, Paisinho Nos momentos, Deus, em que sofremos Por causa, exatamente, Deus Da nossa fraqueza Aleluia Mas Tu és a nossa fortaleza, Deus Sim, Pai Tu és o Deus que tudo pode fazer E o Senhor faz Sim, Senhor Glorificamos o Teu nome E agradecemos por tudo No nome santo de Jesus Cristo Abençoa, Paisinho Abençoa, Pai Nossos filhos Nossa família Nossos cônjuges Abençoa Nossa igreja, Deus Estende a Tua mão santa Derramando as Tuas bênçãos Blindando a todos nós, Pai Sim, Pai Nos guardando debaixo do sangue Do Teu Cordeiro Sim, meu Pai Para sermos protegidos, Pai Sim, Senhor Porque, Pai querido, Deus amado Nós somos fraquinhos Mas temos um Deus Que é forte Que é poderoso Que pode todas as coisas Que tem poder Para resolver todas as coisas Por isso que estamos aqui, Deus Agradecendo em nome de Jesus Obrigada, Senhor Do poder do sangue Do Cordeiro de Deus Agradecendo pela Tua bondade Que é infinita Pelo Teu amor Que é sem igual Pai querido, Deus amado Abençoa o Teu povo De uma maneira tremenda E poderosa E dá a Teu povo, Deus A direção, Pai O Deus A direção do Teu Santo Espírito O poder da Tua Palavra Para edificar nossas vidas Sim, meu Pai Deus, nós queremos pedir A Tua bênção, Pai Sobre a vida De todos os dizimistas E ofertantes desta obra Sobre a vida Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com aqueles que desejam ajudar A Tua bênção Sobre a vida Dos que oram E amam a Tua obra Abençoa, meu Deus Derrama da Tua glória E do Teu poder É o que nós pedimos, meu Pai Sim, sim E agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém, igreja Que o poder de Deus Repouse sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Daqui a pouco tem um culto do lar Sim Deus abençoe, viu Tem um culto do lar E hoje tem um encontro com Deus Hoje tem um encontro com Deus E nós estava perguntando Se isso é transmitido Não Não é transmitido É uma coisa bem É um encontro com Deus É reservado É reservado Momentos belos, bonitos Vividos na presença do Senhor Nós vamos estar lá Em nome de Jesus Deus abençoe, viu Fica na paz Muito obrigado Bom dia, bom dia Inscreva-se aqui no canal E compartilhe com as pessoas Que você ama Esta mensagem de hoje Deus abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém